Eu sempre, né, desde quando eu entendi que a minha mãe tinha síndrome de Down, eu sigo. Eu quero aprender, eu quero descobrir. E eu seguia a página. Aí, de repente, o diretor do filme posta lá a história e pergunta, você acredita que um amor assim é possível? Aí eu olhei e falei assim, uai, essa história é minha, né? Aí eu peguei e fui. Comentei, falei assim, ó, não só acredito como eu sou a prova vividíssima, minha mãe tem Down e meu pai não tem. Ó, nosso amor é muito grande. Eu amo demais ele. Não pode adoecer, não é que eu fico preocupado. Se adoecer, é fico preocupado mais comigo. Eu te amo. Também te adoro. Também te amo. Vale muito você. Eu também te amo e eu adoro demais você. Eu me perdi boi. Eu me ajudei muito. Viu? Um beijo. O filme Promoção 21 mudou minha vida, né? Primeiro, eu vi a minha vida ali naquela história, o início da minha vida ali naquela história. E, de repente, as pessoas passaram a me enxergar também, por causa do filme. Porque um simples comentário virou minha vida de ponta cabeça, de forma positiva. E, de repente, as pessoas passaram a me enxergar também, por causa do filme.